Elas estão em redes sociais, aplicativos de mensagem se espalham rapidamente. Manchetes, fotos, textos que chamam a atenção, mas que carregam conteúdos falsos e sem apuração. As fake news e a pós-verdade foram tema de seminário realizado em setembro na Unicamp. Especialistas de diversas áreas do conhecimento participaram do debate a convite do Instituto de Estudos Avançados e do jornal Folha de São Paulo. A Folha sempre teve uma relação de proximidade com as melhores universidades do país e por isso nós estamos muito felizes com essa parceria e esperamos que ter outros eventos feitos em conjunto. A presença de jornalistas, pesquisadores que dão, evidentemente, um aporte atualizado sobre as discussões e sobre o fenômeno da pós-verdade e da fake news. Com uma conferência de abertura que traduz muito bem a questão de fundo, que é a questão filosófica, epistemológica, de modo que se cria, dessa maneira, um ambiente extremamente propício para o debate e a discussão de um tema que é uma das características fundamentais do mundo contemporâneo. O filósofo da Unicamp, Oswaldo Giacoya, abriu o seminário com o conceito de pós-verdade. Tanto pós-verdade quanto fake news parecem ser dois conceitos que fazem parte do que se convencionou chamar de cultura pós-factual. Isso implicaria em uma revisão do conceito de verdade, ontológico, tradicional, com uma adequação entre as nossas declarações, as nossas informações e o curso dos fatos, ou seja, a realidade tal como ela se apresenta à observação. Tudo se passa, portanto, como se nós estivéssemos vivendo um tempo em que a própria noção de verdade tenha passado por um processo de transformação. Não importa mais a verificação objetiva, factual, das declarações ou das informações, mas, sobretudo, a sua repercussão e, particularmente, o seu poder de causar comoção social em grande escala. Eugênio Butti, professor de comunicação da USP, lembrou de pensadores como Aristóteles, Maquiavel, Weber e Hannah Arendt. Ele reforçou a importância dos fatos como base das ações políticas. A opinião que não tem a base em fatos é uma farsa. A liberdade de opinião é uma farsa. Porque é uma liberdade de opinião que não expressa, na verdade, uma opinião, mas expressa preconceitos. E isso seria uma espécie de recuo a uma era anterior à política e uma mentalidade antipolítica, anticuí, antipolítica, contra a política. De acordo com uma pesquisa da revista Science, a probabilidade de uma notícia falsa se espalhar na internet é 70% maior do que uma notícia verdadeira. Isso não por meio de robôs, mas por meio de pessoas mesmo. Por outro lado, outras pesquisas indicam a crescente preocupação dos leitores, dos consumidores de informação, com a veracidade das notícias. Mas o que há por trás do fenômeno das fake news? Uma sociedade civil que está muito dividida, está muito apaixonada pelas suas posições políticas e está alimentando essas paixões políticas, criando manchetes que mais ou menos ilustram os discursos dominantes dessa sociedade dividida. Esse consumo de notícias gera benefícios econômicos, o que faz com que eu tenha dois tipos de operadores. Eu tenho os operadores que estão interessados em alimentar politicamente ou da linha política nessa sociedade dividida, e eu tenho os operadores que não ligam para a política, eles só estão surfando nesse mercado e buscando os cliques de anúncios que trazem benefícios econômicos. E aí eu tenho também os operadores que têm as duas coisas. Eles estão interessados na política e nos benefícios econômicos. O jornalismo de dados foca em observações e conclusões de estatísticas e coleções para gerar pautas. A medição de audiência da rede social é também a área de atuação de Marcelo Soares, que explicou sobre algoritmos em uma das palestras. O que as pessoas mais curtem, mais reagem, mais comentam, mais compartilham, acaba sendo o que tem mais tração. E muitas vezes as coisas que geram reações mais extremas são as coisas que acabam tendo muito mais tração. Então isso gera fenômenos como o espalhamento de fake news, como o surgimento de políticos polarizadores. De onde é que está vindo essa informação? Muitas vezes as pessoas não olham de onde veio a informação e isso acaba levando a coisas apócrifas a serem espalhadas grandemente. Laura Capriglione, da rede Jornalistas Livres, relatou suas experiências em grandes veículos de comunicação e o quanto o contexto profissional mudou com as redes sociais. É a primavera do jornalismo, mas não exatamente o florescer do negócio do jornalismo. Em termos de jornalismo de serviço, jornalismo de informação, jornalismo policial, tudo você tem nas redes sociais milhões de pessoas se expressando e contando. Isso é uma quantidade de gente que está tendo a possibilidade de contar, fazer a sua própria narrativa como nunca na história da humanidade. Claro que isso gera atrito, é claro que isso gera preconceito, é claro que não gera atrito, não gera preconceito quando você não convive com o diferente. Por isso que as pessoas falam, tem ódio na internet. Tem? Tem ódio na internet. Mas o ódio não é o ódio que tem na internet, é que era muito fácil você ser civilizado quando o jornal era escrito por gente de classe média que tinha nível superior e que fazia os jornais para gente de classe média que tinha nível superior. Era uma pessoa brancos e moradores dos grandes centros urbanos. Ou seja, era um jornal feito de pessoas de uma determinada classe para a mesma classe. Então não existia atrito. Nós estamos tendo que conviver, aprender a conviver com a diversidade em uma velocidade impressionante. Essa falência, o pedido de falência da editora Abril é uma coisa impressionante, é uma potência do tamanho da editora Abril que é um império que desmorona. Ao mesmo tempo as demissões em massa que estão acontecendo dentro das redações. Então é uma coisa terrível e que ao mesmo tempo agudiza a crise da grande mídia. Laura não exime a grande imprensa de coberturas nefastas e notícias falsas ao longo da história. Mas a responsabilidade segue com a apuração dos fatos. É no contraditório que as pessoas vão poder chegar à verdade. Mas isso sempre foi assim. Quer dizer, a humanidade sempre foi a partir das informações, muitas vezes divergentes, que a gente pôde decidir por onde que vai. Por isso que a gente é a favor, intransigentemente a favor, da liberdade de manifestação e expressão. Porque é ela que garante que a gente possa chegar a um bom termo e as pessoas chegarem o mais perto possível da verdade. Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, foi um dos idealizadores do evento. E comenta a importância da parceria para abordar um tema não só relevante na política, mas na própria ciência. É isso que a universidade pública deve fazer, né? buscar também como meios de comunicação, parcerias com o setor privado e mostrar realmente e debater os temas atuais que nos afligem. Há notícias que se disfarçam de notícias. E essas são as fake news. E é igualzinho ao fenômeno que acontece no caso das pseudociências, né? Que são coisas que parecem ciência, mas não são. E aí a proteção do próprio meio, da própria ciência, da própria interação, da sociedade, e aqui no caso da própria imprensa, é se defender, instintivamente até, para proteger a própria credibilidade. E isso que é interessante. No final das contas, o que vale são os fatos. O que vale é essa chamada verdade, que é difícil de definir. Digamos assim, o que vale é a realidade. Digamos assim, o que vale é a realidade.